Pediu que quase 80 mil torcedores lotassem o Mineirão e vissem brilhar a estrela do atacante Roberto Gaúcho. No primeiro tempo, depois da falha da zaga argentina, Roberto pegou de primeira. A bola ainda desviou em Reynoso antes de entrar. No segundo tempo, ele fez mais um de cabeça. No terceiro gol, a marca do craque. Roberto passou por vários adversários e deixou-o encerrando livre para marcar. Roberto só não participou da jogada do quarto gol, mas saiu de campo como o novo ídolo da torcida.